Um tetracampeão mundial de futebol pela seleção faz um teste de DNA e recebe a notícia de que uma jovem de 23 anos que ele nunca conheceu é mesmo sua filha. É Carol, mas mesmo com resultado positivo, esse famoso zagueiro que jogou em grandes clubes do Brasil e da Europa estaria se recusando a registrar a moça. Um ex-jogador da seleção brasileira, campeão do mundo. Pai de uma jovem que ele nunca conheceu. Porque ele ainda não quis me conhecer. Será que eu sou uma pessoa tão ruim assim? Vitória Marsola é carioca. Mora há cinco anos em Fortaleza, no Ceará. Sempre eu me achei estranha porque desde pequena eu gostava de futebol e ninguém da minha família gosta. Aos 23 anos ela treina futebol todos os dias. É atacante. É só a única menina da minha turma. Por que você, Vitória, resolveu dar essa entrevista? Porque eu queria que todo mundo soubesse a verdade. Uma verdade que a mãe de Vitória escondeu por mais de duas décadas. Agora, ela aceitou dar entrevista com a condição de não mostrar o rosto. Por que você nunca correu atrás disso? Você nunca trouxe essa história a público? Porque eu quis poupar ela, né? A partir do momento que eu botei uma pedra em cima, né? Eu quis poupar ela. Tudo mudou na pandemia de Covid-19. Ela, desde pequenininha, ela faz terapia, ela tem psicóloga, ela tomava remédio, tinha problemas na escola, né? Então, ela sempre apresentou. Só que, na pandemia, isso se agravou muito, muito. Só um remédio que ela toma é quase 500 reais. E foi quando eu comecei a pedir a ele para me ajudar, né? E ele não se negou, ele me ajudou. Então, ele reconhecia que ele era o pai? Porque ela é idêntica a ele. Em tudo ela é idêntica a ele. No corpo, no rosto. Ela é a filha que mais parece com ele. Ela é cópia dele. Vitória ainda não fazia ideia. Mas o ex-jogador já a ajudava financeiramente desde 2020. Segundo a mãe da jovem, antes mesmo do parto, ele já sabia que era pai da menina. A empresária conta que conheceu o ex-jogador em 1999, numa academia de ginástica no Rio de Janeiro. Nós éramos amigos. E ele me levava alegria. Em julho do ano passado, aos 22 anos, já desconfiada de que havia algum segredo, a Vitória decidiu investigar. Ela encontrou na bolsa da mãe dela um papel. Um laudo de exame de DNA com uma revelação. O nome do pai biológico dela. Que nome estava escrito nesse papel, Vitória? Ricardo Rocha. Ricardo Rocha é considerado um dos maiores jogadores do Brasil. Contou vários títulos, incluindo o tetracampeonato mundial em 1994. Um dos zagueiros mais importantes dos últimos 30 anos do futebol brasileiro. O Ricardo Rocha era um líder. E um líder que conseguia fazer com que o grupo ficasse unido. Nasceu no Recife, onde começou a carreira. Mas foi nos clubes do Rio e de São Paulo que ganhou o reconhecimento, como revela com orgulho, nessa entrevista ao jornalismo da Record. Eu sou campeão paulista pelo São Paulo e campeão carioca pelo Vasco da Gama. Então, eu acho que foi uma experiência maravilhosa e que me formou como atleta e como homem. O jogador também atuou no exterior. Pelo Real Madrid, conquistou a Copa da Espanha em 1993. Depois de deixar os gramados, passou a assessorar clubes e virou comentarista esportivo na TV. Ricardo Rocha tem hoje 61 anos. Está casado pela segunda vez e teve quatro filhos nestes dois relacionamentos. Ele abafou muitas crises dos clubes e na seleção brasileira. É uma surpresa o que está acontecendo. O exame de DNA de Vitória teria sido uma exigência de Ricardo Rocha. Para mim era desnecessário, mas ele quis. Foi feito o reconhecimento de paternidade já. O laudo do DNA não deixa dúvidas. Ricardo Roberto Barreto da Rocha é o pai biológico de Vitória Marsola Valente, com probabilidade de paternidade de 99,9%. O exame teria sido feito sem o conhecimento da jovem em março do ano passado. A mãe diz que pouco depois houve um acordo judicial. A petição afirma que o objetivo foi amigável no sentido de, após confirmação do resultado de DNA, reconhecer a paternidade de Vitória. Ricardo teria se comprometido a pagar uma pensão para a filha todo mês. Mas isso para você não é suficiente, né? Não, porque o dinheiro não compra a mão. E eu vejo ele com os outros filhos, me dói muito. Eu vi também o texto que ele fez para os outros filhos, dói no aniversário. De acordo com este laudo, assinado por um psiquiatra, Vitória tem quadro compatível com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, deficiência intelectual leve e transtorno de personalidade borderline. Quando a pessoa tem uma crise de borderline, tem pessoas que pensam até que é drogada, sabe? E não é. De repente, ela viu uma foto dele com os filhos na internet, né? Despertou esse gatilho, pronto, ela surta. A mãe diz que precisou abandonar o trabalho para cuidar da filha. E você tem esperança de que uma possível relação com o pai biológico possa acalmar o quadro psiquiátrico da Vitória? Sem dúvida, com certeza. Pergunto se Vitória já procurou o Ricardo Rocha nas redes sociais. Eu já tentei mandar mensagem no dia do meu aniversário, só que ele não viu e eu sou bloqueada em todas as redes sociais e o WhatsApp. Do Ricardo Rocha? Aham. Você é bloqueada? Aham. Quando bate uma tristeza, a jovem gosta de escrever. No dia dos pais, do ano passado, fez uma carta para o ex-jogador. Oi, pai. Você não tem noção de quantos pensamentos ruins vieram na minha cabeça, depois que eu descobri que você era meu pai. Eu sei que desde o dia que eu nasci, você não quis saber de mim. Você me deixou com muito mais problemas emocionais. Eu me sinto abandonada, com medo de tudo. O dinheiro da pessoa jamais vai comprar o amor, a atenção, o carinho e o cuidado que nunca recebi de senhor. Vitória afirma que Ricardo Rocha recebeu a carta, mas nunca respondeu. O Domingo Espetacular tentou contato com o ex-jogador, mas ele não quis gravar entrevista. Nos tribunais de justiça brasileiros, há processos em que filhos buscam obrigar pais a estabelecer uma relação afetiva. Mas segundo este advogado, a medida não resolve a situação. No tribunal de justiça do Brasil hoje, eles entendem que não é possível você condenar um pai a conviver com o filho. Porque justamente, eles dizem, né, o amor não se compra. A indenização por dano moral é possível desde que haja o abandono afetivo, que na verdade, nesse caso, me parece que houve, e seja feita uma perícia e constate que os problemas de saúde que eventualmente essa filha tenha são decorrentes do abandono afetivo do pai. Apesar de todos os nãos que já recebeu, Vitória ainda não desistiu de se aproximar de Ricardo Rocha e da família dele. E se depois dessa reportagem, mesmo assim, ele não te procurar? Aí é a bola pra frente. 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 Bola pra frente.